Tem informações da APOSP, pois não, Maria? Exato, a APOSP marca paralisação em defesa da vida e o Estado anuncia vacinação de todos os professores. Para a presidenta da APOSP, a deputada estadual professora Bebel, a pressão exercida pela entidade que já marcou paralisação das escolas de rede pública de ensino em defesa da vida para o próximo dia 18, contribuiu para forçar o governo estadual a antecipar a vacinação de todos os profissionais da educação básica de 18 a 44 anos a partir desta sexta-feira, dia 11 de junho. A paralisação será marcada por caminhada a partir das 10 horas do Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista, até a Praça da República, onde está a Secretaria Estadual da Educação. Em defesa da vida, Bebel ressalta que a manifestação deliberada pelo Conselho Estadual de Representantes da APOSP do último dia 15 de maio é pelo cumprimento da sentença judicial que proíbe aulas e atividades presenciais na pandemia, por reajuste salarial para professores, contratação justa dos docentes de contratos temporariamente contratados temporariamente pela categoria O, pela realização de concurso público já e pelo fim do confisco salarial de aposentados e pensionistas. A presidenta da APOSP destaca que o dia da paralisação também é contra a instituição das escolas do programa de ensino integral, sem discussão com a comunidade escolar. A implantação do velho, novo, entre aspas, ensino médio. Também do educação de jovens e adultos à distância. E também da escola cívico-militar. Bebel disse em nota, queremos a suspensão das aulas presenciais, enquanto todos os professores não forem vacinados e não houver o controle sanitário da pandemia do coronavírus.